E aí galera, meu nome é Zeno Rocha, eu sou Frontend Engineer na Liferay e hoje eu queria mostrar um pouco pra vocês sobre as variáveis do CSS4. Bom, hoje fala-se muito sobre pré-processadores, então fala-se muito de estilos, fala-se muito de LES, fala-se muito de SAS e basicamente eles oferecem um conjunto de features que turbinam teu CSS e dentre elas estão as variáveis. As variáveis são muito importantes nesse contexto, porque imagina um site como a globe.com que tem uma palheta de cores muito bem definida. Você tem lá o vermelho pra sessão de notícias, aquele típico verde pra sessão de esportes, o laranja pra sessão de entretenimento. E imagina ficar repetindo o código hexadecimal dessas cores ao longo de toda a aplicação. É realmente uma chatice muito grande. Então os pré-processadores introduzem essas variáveis. Então vamos fazer uma retrospectiva de como eles usam. Aqui eu vou fazer um exemplo usando o SAS. Beleza? Vou fazer referência aqui ao arquivo style.css, mas a minha fonte é style.sss, que é um dos formatos. Podia ser .sass também. Eu vou fazer em .sss pra ficar uma sintaxe mais parecida. Então aqui eu vou referir uma cor pro meu texto e uma variável de background do meu texto. A cor do texto vai ser branca e o background vai ser preto. E aí lá no body eu vou aplicar isso usando essas variáveis. Então beleza? Vamos rodar aqui. Compilou o arquivo. E aqui está. Texto branco, fundo preto. Imaginem isso pra um contexto muito maior, né? Esse exemplo é simples aqui só pra mostrar como funciona. Agora vamos remover esses arquivos aqui. E vamos usar o CSS4 pra valer. Bom, então ele está começando a ser implementado e ainda está em rascunho. Pra você conseguir rodar ele no seu browser, aqui eu estou usando o Canary. Você tem que habilitar em uma das flags. Então beleza, está aqui. Você tem que habilitar essa flag. Está tudo ainda muito experimental. Estou só mostrando o que vai vir aí pelo futuro se não use em produção ainda. Então eu vou criar aqui um arquivo style.css e começar a definir as variáveis. As variáveis vão ficar no escopo do bloco do seletor. Então eu vou aqui usar o prefixo do webkit. var, text color, então beleza, branco, text bg preto, e aí começar a usar essas cores. Então, pegar aqui essa variável, de novo, webkit var, e aí aqui dentro eu coloco o nome da variável, deixa eu pegar aqui só esse pedaço, e depois a mesma coisa pro background, e aqui vai ser pg. Então vamos lá, voltar pro nosso browser, recarregar, e aqui está de novo a nossa página já usando as variáveis CSS4. Então beleza, é isso que eu queria mostrar. Novamente, a especificação ainda está em rascunho, tem muita coisa pra ser implementada, só alguns browsers como o motor webkit já implementaram, e é isso, valeu!